Agora eu vou mostrar pra vocês Olha o tanto de coisa que eu já tirei Que eu comprei lá E aí ganhamos aquelas balas de coco Lembra, gente? Que chegou lá na casa da minha amiga Aí eu coloquei tudo aqui, ó Eu trouxe, viu? Tá, ó, eu trouxe, ó Tá tudo aqui Claro que comemos um monte, mas ela Ela mandou uma caixa Querida Angela Receba essas balas com demonstração do meu carinho por você Que seus dias sejam doces Que sua passagem pelo Brasil deixe grandes recordações Deus te abençoe sempre Beijos no Giovanni, no Jun e na Vivi Rosiane Mafra Muito obrigada Meu, tem de coco, recheado com coco Bala com recheada Era coco Leite condensado E a tradicional Que delícia Esses daqui Eu fiz compra Quando eu fui lá pro norte Pro nordeste E aí eu comprei Claro Porque aqui não tem Nem São Paulo tem essa farinha de tapioca Que são em flocos Assim Aí eu comprei, né? Um estoquezinho Trouxe esse daqui pra minha amiga Pra Larissa Que ela tá Grávida Que ela pediu Ela falou Ai, tô desejando Esse passatempo Ai a minha tia deu passatempo também Esse daqui Quando eu fui Lá pro norte E aí eu comprei Essas delícias aqui, ó Da Amazônia, né? É feito tudo lá Eu comprei naquele Um celeiro Muito, muito gostoso Bom, esses daqui Esse daqui eu já provei É muito gostoso Eu comprei acho que dois desse Esse daqui também comprei Lá no celeiro Que é doce misto de cupuaçu Com castanhas do Pará Gente, imagina Eu tô doida Pra experimentar esse daqui Esses daqui foram Eu esqueci de levar, né? Meu clorela E tal Aí eu comprei minhas vitaminas lá O chá de hibisco Comprei lá também Ah, esse daqui também Eu comprei lá no celeiro Que é o molho de pimenta Tucupi Aí eu trouxe um pra mim E outro pra minha amiga Ana Paula Que ela é de lá também Aí eu no mercado Junto com a minha amiga Eu comprei essas castanhas E tipo, eu tava comendo lá, ó Mas não dei conta Gente, não dá conta A gente não dá conta De comer tudo E aí a minha tia Comprou essas castanhas Que ela sabe que eu gosto Castanhas de caju Ai, que a mamãe gosta É Isso daqui eu também comprei Lá no celeiro Eu fiz o molho de pimenta É de cachorro? Não, Vi, é uma vaca Vi, olha lá Olha lá Uma vaca, filha Não é cachorro, não A vaca falou assim Amor Amor E esse? Você não vai gravar? Eu gravei A bolachinha Passa tempo Tem tanto a recheada Ué, minha tia só comprou recheada Daqui foi tudo Minha tia Não Fora que ela Queria que eu trouxesse Muito mais coisa Deixei a minha rede Deixei os As garrafinhas da Tapo Air Que ela mandou Até colocar o nome Pra gente Eu deixei tudo lá Porque, gente Não cabia Já tava trazendo Excesso de bagagem E aí eu trouxe Mais uma mala Da minha tia Porque a mãe da minha amiga Mandou umas coisas pra ela E tipo Não dava Ó Ainda tem tudo aquilo ali Aí eu tive que trazer Essa mala Fora essas malas aqui Né? Ali Olha como que tá A minha sala já Pessoal Que lindo, amor Ficou muito legal Mamãe É da professora A mãe da professora A mamãe foi lá Na casa da Ah, é Esse daqui é seu Filha Mas vamos abrir Quando a Ana Paula chegar Tá bom? É... Daqui a pouco a Ana Paula Tá aí Aí eu tive que trazer Essa mala de excesso Né? Porque eu tive que trazer Aquelas coisinhas Também E, gente Assim Foi Essa minha passagem Pelo Brasil Foi marcante Eu sempre pensei Assim Nunca tive vontade De ir pro Brasil Mas Foi muito especial Essa minha ida Vocês sabem Que eu fui resolver Problemas pessoais Eu fui também Fazer trabalhos Né? E no final De tudo De tudo Ainda ganhei Presentes Assim De viagens Maravilhoso Essa minha estadia Viajei Muito Muito Mesmo Se for contar Quantas vezes que eu viajei Nem vou falar aqui Pra vocês Você não gravou Nem a metade Angela Realmente Mas Depois eu vou reunir Todos os nomes De todos os lugares Que eu passei E vou falar aqui Pra vocês Vocês vão se espantar Porque eu fiquei espantada Gente, eu não acredito Que eu passei em todos esses lugares E passando Foi muito aproveitoso E cada lugar que eu passava Sempre encontrava alguém Sabe? Algum seguidor Próxima vez que eu for Eu vou de novo Pro norte Pro nordeste E aí a gente faz um encontrão Porque eu sei que tem muita gente De Fortaleza Que iria me encontrar lá Encontrei com alguém Com algumas pessoas Assim Mas Foi uma coisa bem rápida mesmo E aí eu ficava mais No hotel Pela praia E era um pouco mais Assim Ilhado Um pouco mais afastado Mas foi muito 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 legal Amei conhecer Cada canto desse Brasil E gente Eu me apaixonei Pelo norte E pelo nordeste Agora vocês falam pra mim Onde você quer morar A dita resposta aí Fortaleza Que me aguarde E é isso Olha só Quanta coisa que eu trouxe Ah tá E o meu açaí Claro né gente Eu trouxe açaí Aí a burra Que a pessoa Né A pessoa Eu separei Eu trouxe três pacotes De açaí E aí eu deixei um Na minha mochila Eu falei assim Vou separar alguns E daqui Eu despachei as malas E aí lá Eles abriram Porque eles nunca Abrem a minha mochila E aí abriram A minha mochila Lá na França E a pessoa Pegou o meu açaí E pegou ainda O meu A minha loção Tônica É Que eu tava usando Falou que não Tinha que deixar Que raiva gente E essa loção É cara Da Elixir Tô ferrada Porque aqui tá frio E aqui que eu tenho que usar Sabe Lá no Brasil Eu quase não tava usando muito Mas agora eu tenho que hidratar a pele Porque tá frio Tá gelado Já deu uma boa esfriada Que vocês perceberam Que as crianças já tá tudo de blusa E é isso Vamos arrumar aqui E com certeza Eu trouxe Minha girafinha Angela tá aqui Olha aqui A girafinha Tira o olho Que essa daqui é meu Você tira o olho Eu não acredito Que você já abriu Sério mesmo Sério mesmo É isso Filha Depois a gente faz A gente faz Tá bom A gente faz Eu te ajudo Vamos arrumar aqui Toda essa bagunça Olha aqui Miriam O Jun já pintou O Mickey Ó tem uma pulseirinha sua Aqui ó Tia Yaku Que te deu Vai lá guardar Naquela caixinha Esse é meu Esse daqui ó Tem um valor sentimental Muito, 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 muito grande Ai Obrigada Sim Vamos arrumar E depois a gente vai abrir o chocolate E comer Do unicórnio Você quer? É mesmo Mas olha só Acabei de arrumar E já tá isso Daqui Meu Deus Meu Deus Vamos arrumar aqui Galeria A Ana Paula chegou E a Ó Fala Obrigado Obrigada Que é meu A Emília E a Josi A Josi? É E a Ivanilde Olha que fofo Segura aí Segura aqui Ela avou Unicórnio Unicórnio Olha aqui Unicórnio Hum Até que enfim Chegou hein Garotão Tá tudo suado Chegou da rua Tudo bem? Mamãe O nome dele é Giovanni O nome dele é Giovanni? Sério mesmo? Ficou com saudade Da mamãe? Hum Olha aqui Fala a verdade Cara Que eu não me atende O telefone então Ligava pra ele E não me atende Por quê? Quebrou? Comprou O celular Pra você? Aff O Giovanni Vai abrir Os presentinhos Eu não Quem mandou quebrar? Aqui é Olha que lindo Nossa Que isso Que isso Monte papel Deixa eu ver Olha que demais Para o Giovanni Eu queria primeiramente Pedir desculpas pelo japonês Péssimo E é por isso Que eu estou fazendo Essa cartinha em português Porque provavelmente Eu me atrapalharia Com o japonês E segundamente Queria dizer Que você é muito importante Especial pra mim Ela é do fã clube Da nossa família Aí ó Que legal Esse daqui Acho que foi ela que fez Ó Esse pink E acho que o verdinho São fotos E o amarelinho Com laranja São frases Só pra você ler Que legal Vamos ver Abre aí pra gente ver O que ela fez Isso Agora pega um aí Vem Eu vou pegar esse Giovanni assim com fone Olha um fone Ai que bonito Gente Que demais Vocês não Nossa gente Como pode Acho que Nos vídeos Né É Tá Agora deixa ele abrir Ó Escreveu em japonês Também Olha Gente Que car Para Que carinho Olha só Que lindo Cada um desse daqui Tem alguma coisa Tem uma fotinho Demais Nossa Amei Muito legal Muito 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 Mesmo Esse daqui Ele falou que por dia Você vai abrir dois Por dia Depois a gente mostra tudo Então no final Esse daqui Quem deu foi a Miriam Pra você Esse também Esse daqui Quem deu foi A Emi Chan Denis Gustavo E Rafael Deu pra você E esse daqui Foi a Carla Carla A Carla É Pro Giovanni E pro Jun Tá aqui dentro Pro Giovanni E pro Jun Ele tá guardando Bonitinho Vai Abre aí Abre esse daqui Que tem seu Dentro Também Vai Tá frio lá fora Deixa eu ver Olha Olha que demais Shower gel É Cabelo Corpo e barba Limpa a pele Lava o cabelo E ajuda a barbear Sim Pode usar Ah Tinha acabado dele Olha que bom Cheira Ver se é bom Cheirinho Que é da Arroba Carlinhas Yuri Obrigada Carlinha Meu Deus Quanta coisa Carlinha É pra você Ir pro Giovanni Jogar Cheiroso A menina Também joga A menina Também joga Tá A Vitória Também joga Tá arrumando Minhas coisas Já tá quase Tudo terminado Aqui Mais um Sacal Tem mais um 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 Deixa a mão ver Olha esse daqui É bem cheiroso Eu gosto Daqui é antitranspirante Pra passar debaixo do braço É bem cheiroso esse Gostou? Hum Cheiroso 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 Eu amo Eu amo O Jun quer sentir Cheiroso, né? Yes Falou Obrigada Quem que deu Esse daqui Foi a Emichan Alarigatou Emichan Arigatou Gente, olha só O Giovanni Ficou bem feliz Chegou tudo Na hora certa, né Filho? Tinha acabado Então Que bom Gente, não tem como Agradecer vocês Vocês são demais Vocês são Olha Agora eu vou dar um geralzinho aqui Vou pegar o Jun na lição Que o Jun tá só me enrolando Não é mesmo, Guilherme? Hoje é dia 25 Né? Pra não agir até aqui Ó Que fada Com o Jun No O Jun Você tá com o Jun No O Jun Gente, agora Eu coloquei o Açaí aqui Olha Olha Ele tá geladinho ainda Ai meu Deus do céu Agora eu vou Colocar aqui Pra eles tomarem Vamos ver É muito bom Eu vou pôr só pra mim Meus amigos querem ver A cara de vocês Peraí O que eu comi lá Né? Ele era mais grosso Bem mais grosso É porque eu congelei e tal Mas esse daqui também Tá bem grosso Mas ó Deixa eu ver se tá docinho Meu, é muito bom Vou dar um pouquinho Pra Vivi primeiro Aqui, peraí Não Aqui, Vi Deixa eu ver Deixa eu ver Isso daqui Tá Não, Vi Não faça assim Faça bonitinho Gostou? Não Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Não gostou? Ele vai comer Engole Vamos ver o Giovanni Se ele é muito macho Dó E aí, gostou? Xe Bom, não é? Bem natural, né? Seu dente tá tudo sujo Você não gostou? Deixa eu lavar a colher aqui Pra... Você gostou? Não come mais Prova de novo É muito bom Bom, agora eu vou ver o Tchon Tá, então come mais Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Gostou ou não gostou? Tá, gostou? Por quê? Por quê? Ué, não era uma e não era gostoso? Engole Não faça bobeira Você gostou? Consegui? Consegui? Estranho? Mamãe, eu gostei um pouquinho Ai, que bom Eu sabia que eles não iam gostar O Giovanni falou assim Que é uma coisa bem natural, né? Então... Eu gosto Gente, eu amei Cara, eu como sem o açúcar Porque eu prefiro, né? Vocês sabem? Ainda bem que vocês não gostaram Vou comer tudo sozinha Oi 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone